A rodoviária eu acho que também depende de água do Rio Batalha, o centro aqui na cidade de Bauru completamente, bairros Bela Vista, Falcão, esses bairros que são pioneiros, os bairros aqui, ó, dos arrebaldes da Recóa Paulista, Jardim Ferraz, Granja Sicília, Ouro Verde, Ipiranga, aí vai secar pra nós, hein, Taísa, será? Pois é, Rodrigo, é o que muita gente se preocupa e se pergunta, né, porque nós estamos neste momento, todo mundo pode ter acesso a essa informação facilmente, é só acessar o site do DAI, Departamento de Água e Esgoto aqui de Bauru, DAI, você clica aí, acessa na internet com esse nome, gente, você vai chegar na home e você vai ter ali em primeira, a primeira informação que aparece é do nível da Lagoa de Captação do Rio Batalha e nesse momento esse nível está em 2,4, o ideal são 3,20 metros, a gente vem dizendo sempre aqui no nosso jornalismo da Record Paulista. E o que está acontecendo? Falta de chuva, já estamos há 18 dias sem chuva em Bauru e a previsão é de que a chuva realmente venha na cidade por volta do final desse mês, a gente está só no comecinho do mês de maio, imagine só atravessar todo mês com essa estiagem, pelo menos essa é a previsão do tempo e dá só uma olhada nessas imagens em como se encontra a Lagoa agora, viu? Essas imagens foram feitas agora pela manhã, gente, e essa água turva dessa forma, né, sem aquele movimento bacana, importante, água é vida, né? A gente não está vendo isso nessas imagens, então fica realmente preocupada em como é que essa água também vai chegar às nossas torneiras, se realmente chegar. São cerca de 100 mil habitantes na cidade que ainda dependem dessa Lagoa de Captação do Rio Batalha, a gente está falando de 24 bairros abastecidos parcialmente e também totalmente, para você ter uma ideia, os que são abastecidos totalmente pelo Batalha, dependem mesmo desse manancial, a gente está falando do Jardim Ouro Verde, Jardim Ferraz, Granja Cecília, Sabiás, Parque Viaduto, Joaquim Guilherme, Jardim América, Jardim Estoril, Autos da Cidade, Centro, Vila Falcão, Independência, Vila Industrial, Alto Paraíso, Jardim Jussara, Parque do Sabiás, Residencial Quintarranieri, Parque das Andorinhas, Jardim Terra Branca, Vila Nipônica, Jardim Xangrilá e Residencial Jardim do Sul. E tem os bairros que são abastecidos aí parcialmente porque tem poços artesianos que auxiliam no abastecimento. A gente está falando dos bairros Santa Cândida, Leão 13, Parque Valde Palmas e Bela Vista. São ao todo 40 poços artesianos na cidade de Bauru. A gente vem acompanhando também que o DAE tem se esforçado em abrir novos poços nas cidades para depender cada vez menos aí desse manancial que é o Rio Batalha, mas ainda assim é muita gente dependendo deste rio. Então a gente quer saber como é que está a situação, como é que o DAE está avaliando, sendo que a chuva só vem no final do mês. Será que a gente pode falar em rodízio? Vou conversar, portanto, ao vivo agora com Elton Oliveira, diretor de produção e reservação. Elton, boa tarde, obrigada por nos atender. Elton, a gente já está falando praticamente em racionamento porque já foi reduzida aí a captação, né, que em geral eu trouxe para vocês agora há pouco de 450 litros por segundo, a captação de água do rio para fazer o tratamento foi reduzida desde sexta-feira, portanto, todo final de semana trabalhando com 100 litros por segundo a menos, ou seja, 350 litros por segundo de captação. O que dá aí, Elton, 8 milhões de litros de água aí que não estão sendo captados por conta da situação que a gente vê aí a lagoa, certo? Boa tarde. Positivo, boa tarde a todos, Thaisa. Realmente, diante das questões climáticas, a gente vem acompanhando em tempo real, a gente cruza dados da própria lagoa em telemetria, então a gente acompanha os níveis de descida e já projeta o quanto isso a gente consegue manter o abastecimento diante da falta de precipitação. Então, a previsão é, infelizmente, até o final do mês, a gente ainda não vê a chuva e medidas a gente já vem tomando, já vem tomando outros anos, né, em redução da cobertura da Ieta Batalha, uma vez que o comportamento, do rio, ele já tem essa tendência de queda justamente nessas épocas de estiagem, né, então a gente tem uma captação em torno de 350 litros por segundo hoje, algumas regiões a gente tenta equilibrar o abastecimento e em discussão, né, junto a diretorias, a presidência, tentando manter o abastecimento em sua conformidade, a gente não descarta a possibilidade de ter que fazer um rodízio no decorrer da semana. Vocês ainda não anunciaram esse rodízio, porque vocês estão 24 horas, ou seja, o tempo todo tem uma equipe destinada para isso, para entender as questões climáticas, como é que está vindo e fazer esse balanço da entrega também da água, aí vocês estão aqui full time acompanhando toda essa situação, para aí sim, numa situação crítica, anunciar com antecedência o rodízio. Positivo, na verdade isso aqui também estuda a possibilidade de ações a curto e médio prazo, justamente na injeção de água de pulso nessas regiões, interligações para que se chegar no caso de acontecer o rodízio, tenha um retorno de água mais breve possível, também já o planejamento estratégico na situação de casos de rodízio, a gente ter a cobertura com caminhões-pipas, isso é muito importante, quando forem acionados a gente já está preparado para a demanda, e as ações aí a gente acompanha em tempo real, realmente como você disse. Infelizmente o efeito climático pegou pesado e a gente ainda está tentando equilibrar o abastecimento com essa vazão de captação, mas a gente ainda aguarda os sinais ali para ter um retorno da vazão, do nível, mas o comportamento ainda é de queda, infelizmente a gente reduziu a vazão na tentativa de manter ou até subir um pouco, mas não é isso que tem acontecido. E muita gente que acompanha a gente falando aqui, acompanha essas imagens também, deve pensar, olha só como a água está turva, olha o jeito que está, porque quando vai reduzindo é assim que fica mesmo. Qual é a qualidade da água que chega na minha casa, ela se preserva? Sim, em relação à qualidade, o DAE tem critérios a manter na distribuição, a gente tem oscilações quando a gente tem muita chuva, a turbidez aumenta, a gente precisa às vezes segurar. No caso de queda, a gente tem acompanhamento dos técnicos químicos, laboratório, isso também servindo a qualidade maior possível para a população. Então a gente informa para vocês que nos acompanham, porque está chegando também muitos registros, Zelton, por meio do flagrota na Record, de pessoas que já estão sentindo aí uma certa diminuição na capacidade, o que pode acontecer, certo? Sim, como a gente reduziu a vazão de captação, o contingente ainda em torno de 100 mil pessoas, algumas regiões, a gente considera a parte mais alta, a gente acaba tendo realmente já registro nos 0800, a gente acompanha, tenta atacar o mais rápido possível, mas como reduz a vazão, diretamente a gente acaba afetando um pouco a distribuição em algumas áreas específicas. Lembrando sempre que a área de cobertura da ETA não é a cidade toda, a gente tem mais de 40 poços hoje no restante da cidade, e mesmo nessas regiões que tem a parte da ETA, a gente também tem ainda a contribuição de poços, como a gente inaugurou o Praça Portugal, do Shopping, Alto Paraíso, então são áreas que antigamente era 100% ETA, passou a ser uma parcela. Ou seja, quem está sentindo já esse efeito ali na torneira, tem à disposição 7 caminhões pipa, que estão circulando aí das 7 da manhã até as 11 da noite, então pode contar com esse apoio, certo? Sim, certamente, a gente registra, eles atendem e se for o caso, a gente também aumenta esse potencial de entrega para os usuários. Qual que é o telefone para entrar em contato? É 0800-775-7710-195. Tá certo, tá aí para vocês, portanto. Então, assim, Rodrigo, em geral, obrigada, viu, pelas suas informações, Elton. O que a gente acabou de entender aqui a situação é que o DAE está monitorando toda essa queda aí do nível da lagoa de captação, a chuva está prevista para começar, né, para vir só no final do mês de maio, e toda essa combinação diz o quê? Para toda a cidade de Bauru, né, já que tem poços que são redirecionados dentro aí das tubulações que ainda são abastecidas totalmente pelo Rio Batalha, né, eles utilizam os poços mais próximos aí dentro das tubulações para tentar compensar, hora ou outra, essa falta de água. Em geral, economizar, essa é a palavra da vez, e a gente ainda não fala de rodízio, tá? Mas o DAE está analisando a situação o tempo todo e prometeu aqui para a gente que se houver rodízio na cidade de Bauru, eles vão trazer com toda antecedência, se vai ser 24 por 24, 24 por 48, tudo isso ainda está sendo em análise. Então, ainda não falamos sobre rodízio na cidade, mas isso pode vir a acontecer, principalmente se a chuva não vier até o final do mês e com a intensidade também que precisa e tem que chover no lugar certo, né, isso a gente já vem acompanhando aqui no nosso jornalismo. Essas são as informações principais e a gente vai atualizando toda a nossa audiência à medida que os fatos forem ocorrendo aí, Rodrigo. Obrigado.